Segura assim Vamos compartilhar galera Vamos doar principalmente Outra vez eu cheguei tarde Eu te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sonho de outra canta Mas me abraça com ternura E jura que me ama Eu não te esqueci do tempo Os lugares onde andei Mudava em mim em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via No seu encanto A sua magia Que só com você Faça amor de verdade Eu te esqueci do tempo Os lugares onde andei Lá dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Quando eu te abrassar E também a te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora E quanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faça amor de verdade Só com você Faça amor de verdade Bom demais Um abraço